Música Caramba, cara, olha isso Sim, cara, eu não tô deitando, olha aqui, ó Eu não tô me mexendo, cara A corrente tá bruta, cara Cheirão de peixe Filhos e ovos e aves marinhos no chão Tem que tomar cuidado, pessoal Fala, rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Galera, obrigado por todas as mensagens aí O pessoal mandou preocupado comigo, último vídeo aí Eu tive uma crise de asma forte na água Foi bem uma situação bem atípica aí, né, pessoal Mas por isso que a gente sempre tá junto no mar, beleza? Mas bora para mais um vídeozão brabo para vocês Pessoal, a gente tá hoje em navegantes Em navegantes, galerinha, navegantes Marzinho Show de bola, top Dá um salve aí, Xan E aí, rapaziada, beleza? Xanzão aí, de boa E é isso aí, galerinha Então agora a gente vai vir Aqui, ó, trocar ideia com os bravos aí Os guarda-vidas Lembrando, galera, que a gente faz esses conteúdos aí E sempre, eu como guarda-vidas A gente sempre chega e troca ideia com os caras Valeu! Tá de boa para a gente gravar aí A manhã tá enchendo agora Então as ondas vão dar uma diminuída A manhã tá enchendo, né? E amanhã tava as ondas mais perto aí Pode ver que tá quebrando mais perto aí Pode crer Pois é Porque geralmente o pessoal entra pro edital Mas lá hoje tá batendo bastante Agora a manhã tá enchendo, tá parando Aí, galerinha Show de bola Já trocamos ideia com os brother aí, ó Galera de navegantes também tem quadriciclo Também tem os poços aí Tudo de boa, cara Então, bora Vamos explorar a ilha A pedra de Ibiraguaia O mar tá batendo hoje Mas a gente consegue Dá uma olhada nesse visual E vamos! Caramba, tá muito forte Tá muito forte Tá muito forte Vou ficar perto de Chelsea Ô Boi, tá de boa aí? Tá de boa aí? Tá de boa aí Tá, velho Ô Boi Vou lá buscar o chão Vou lá ficar perto do chão O chão, tá de boa? Tá de boa aí Tá de boa aí Tá de boa aí Tá de boa aí Bora, bora, bora Dá uma pedalada fora pro chão Tá de boa, tá de boa Isso Cara, olha aí Olha como a gente tá jogando pra gente pra lá Cuidado que a gente tá cheia de pedra Nossa, muita pedra Caralho, essa peruca aqui na frente Caramba, cara Olha isso Sim, cara, eu não tô deitando Olha aqui, ó Eu não tô me mexendo, cara Ô, rapaz A corrente tá bruta, cara Caramba, velho Ô, Risse Na moral, cara, tá bruta? Caramba, rapaz Aproveita a energia da onda Não fica gastando muita energia Tá vindo a onda Tá vindo a onda, ó Aproveita a energia da onda Ó, como eu vou Caramba, cara Tá, tô indo Aproveita a energia da onda Cara, que corrente é essa? Cora, rapaz Ó, ó, ó É, é, é Tá, não, bola, não é? Ah, eu vou dar, ó Oxão, vai devagar. Ei, vem para cá, vem para cá, é sério. Eu estou sendo levado, cara. Galera, lembrando que aqui tem pedra, não é para mergulhar. Você vai dar com a cabeça nas pedras, cara. Tá de boa, senhor? Cara, está pesadíssimo, velho. Olha a vala aí, você olha a vala. Chegamos. Galera, é incrível. Correnteza aqui, ó. Incrível, cara. Agora vamos explorar essa ida aí. Filhotes e ovos e aves marinhos no chão. Tem que tomar cuidado, pessoal. Tomar cuidado. A gente está no ambiente deles. Olha, os pipirites tudo por lá, olha. Tudo por lá. Olha, bandeira, local perigoso aí, olha. Eu acho que é provável que tenha ela para o lado de lá. Galera, é incrível. Tipo, olha só quanta sujeira tem. Isopor, sapato, cara. Ó, garrafa pet aqui, ó. Garrafa pet, corotezinho de cachaça, cara. Pô, é tudo sujeira nossa aí. Sujeira do mar, né, cara? Que a galera joga no mar e que essa ressaca que deu aí, entendeu? É complicado, cara. Tem que ter... A galera tem que se quantizar mais aí, né? Cara, ó. A corrente aqui está muito forte. Na hora de ir embora, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Para entrar já foi ruim, mas vai dar boa. Vamos... Ó, aqui é o lugarzinho que tem os passarinhos aí, ó. Vamos achar uma concha. Vou achar uma... Vou procurar uma concha. Olha a conchinha aqui de bonitinha que eu achei aqui, ó. Ó. Vou achar uma conchinha agora. Mais bonita. Estamos do outro lado aqui, ó. Cara, como bate bem... Cara, bate muito. Olha a bala, olha a bala. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Olha a bala aqui, ó. Lembrando, pessoal, lembrando, pelo amor de Deus. Não é pra pular aqui, tá? Olha aí, pessoal. Posso guardar a vida bem à frente, a bandeira. Conquistamos a outra bandeira aqui com o chão. As águas aqui, cara. Que lugarzinho massa. Lembrando que não é pra ficar pulando aqui, ó. Pisando. Porque pode ter ovos. Pode ter ovos. Os passarinhos. Cara. Aqui as pedras que estavam... Todos os passarinhos. Só que, tipo... Cara, é muito ruim andar nessas pedras. É muito ruim. Cara, machuca tudo os pés, cara. Cuidado com os pés aí, ô, chão. Parece uma faca essa pedra. Sim, cara. Machuca tudo os pés. Eu me ralei. E aí já tá tudo focado. É, eu me ralei, é. Olha a bala, olha a bala. Cara, imagina naquele dia de ressaca lá, pessoal. Aquele dia de ressaca do surfista. Tá louco. Tá louco. A bala mais bizarra que aconteceu. O Body Boss foi arrastado aqui pro canto. Meu irmão, situação de extrema aqui. O Léo tomando aqui o salva-vida, ó. É, mano. O salva-vida. Caralho, caralho, é doido. O Léo tomando aqui o salva-vida. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Salve para Rafa Brau. Chegando e chegando com a like. Salve para Ana Morri. Salve para Vladição Serafim. E salve para De Palma, meu querido. Valeu pra quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo e banho gelado.